Olá, olá! Seja muito bem-vindo para mais um quadro Dicas da Mika. E hoje eu quero conversar com você sobre a série Lucifer, que foi cancelada pela Fox, mas depois a Netflix foi lá e adquiriu, garantindo até a sexta temporada para a alegria de muitos fãs. E amanhã vai estrear a penúltima temporada da série. A série conta a história de Lucifer Morningstar, que está entediado lá no inferno e decide abdicar do seu trono e viver em Los Angeles, isso mesmo, onde ele abre um bar e se torna lá famoso por realizar os desejos proibidos de várias pessoas, junto com a sua aliada, Maisie. Então, eu vim aqui, para Los Angeles, que, eu vou dizer, não é o City dos Angels e exatamente o que eu fui after. A return to the Underworld foi requerido. Remind dad que eu quito hell porque eu estava cansado e cansado de jogar a parte em esse play. Eu comprei um bar, tinha um bom tempo partindo com meu demon amigo Maze, amigando meu irmão Amedidil, que eu tenho que dizer, foi half the fun. E você, meu amigo, meu amigo, pode ir para ir para ele. E no meio disso tudo, ele acaba encontrando a detetive Chloe, por causa de um assassinato de uma celebridade que ele ajudou a se tornar famosa. Bom, e depois disso, ele realmente resolve trabalhar junto com ela, com o objetivo de punir os culpados de vários crimes que são, obviamente, resolvidos. A princípio, o que me fez assistir essa série foi porque ela tem novas histórias e desfechos a cada episódio. Então, nós temos ali a trama principal, que a gente vai acompanhando o desenvolvimento dos personagens. Mas tem aquelas histórias porque estamos falando de detetives, então nós temos casos policiais ali. E realmente eu gosto de séries assim. E como eu falei, é uma trama policial, ou seja, nós temos essas novas histórias. Mas apesar de tudo isso, nós também temos várias pitadas de humor. E claro que os temas celestiais estão ali presentes. Nós temos piadas com céu e inferno, com Deus, com anjo, que são piadas, eu acho, muito inteligente. São boas, realmente pitadas de humor, não é menosprezando, sabe, esse ambiente de fé e religião. E além disso, nós também temos personagens femininos marcantes, que são fortes, sabe, como a própria Maisie, que é aliada do Lúcif, a Chloe, que é a personagem principal. A doutora Linda, que é a terapeuta do Lúcif, sim, o diabo faz terapia. E temos também a Ella, que ajuda ali os policiais a resolverem vários casos. E tem o maravilhoso Tom Ellis, que pra mim é um ator maravilhoso, charmoso, carismático, e caiu como uma luva para interpretar Lúcifer. Quem assiste realmente pode ver que o ator está muito à vontade com o seu personagem. Como ele é britânico, ele tem um sotaque um pouco britânico, sabe, não é assim, 100% carregado, sabe, não é 100% britânico mesmo, mas também não é americano, então tem aquele charme, sabe. É realmente um homem maravilhoso de se assistir. E por essa dica é só, espero que você tenha gostado e até a próxima! Tchau, tchau!